Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a todos que nos ouvem pela Rádio Senado, aos espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nesta tarde é um tema aqui também já debatido pela senadora Ana Mélia, que é a defesa de uma categoria tão importante para o nosso país. Falo dos caminhoneiros, que são responsáveis por mais de 60% do transporte de cargas e sofrem, ano após ano, com as más condições das rodovias estaduais, federais, com a falta de segurança nas estradas, com a jornada exaustiva de trabalho, além de dificuldades com financiamentos, prazo, dentre tantas outras mazelas. Vem o senhor presidente de uma cidade do interior do estado de Sergipe, chamada de Itabaiana, município do Agreste Sergipano, reconhecido oficialmente desde o ano passado pela presidente Dilma, um projeto de nossa autoria aqui como capital nacional do caminhão. Foi o projeto de lei do Senado Federal, 10 de 2013, que fez justiça ao título que popularmente já a consagrava. Como já disse, aqui em outros momentos, até a arquitetura da cidade é diferente, porque no térreo aloja os caminhões da casa. No primeiro pavimento superior, a família fica acomodada. Então, o caminhão faz parte da família também. É verdade, senhores senadores, Itabaiana, minha cidade, possui o maior percentual de transporte por pessoa do país. São aproximadamente 10 mil caminhões entre os emplacados na cidade e de outros tantos registrados em outros estados, e que vale chamar a atenção por um detalhe. A cidade conta com 100 mil habitantes, o que daria, em média, quase que um caminhão por família. Eu também já tive caminhão, senhor presidente. E é assim que, desde a infância, estabelecemos um forte laço, não apenas com o caminhão, mas, sobretudo, com quem o conduz. Meu irmão foi caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro, meu sogro até uns dias atrás caminhoneiro, os meus tios caminhoneiros e, ainda hoje, tenho parentes, cunhados e irmãos caminhoneiros. Quase todas as famílias, há um caminhoneiro em Itabaiana. E, por incrível que possa parecer, senhor presidente, a própria arquitetura, como já disse, é interferida nessa questão. Por conhecer de perto o dia a dia dos caminhoneiros e, como médico que sou, estou atento à saúde desses profissionais e gostaria de reiterar um pedido já feito aos nobres colegas, qual seja, uma atenção especial ao PLS 407-2012, que se encontra na CAS, aguardando a relatoria. Esse PLS, senhor presidente, esse projeto é de fundamental importância para a saúde dos profissionais da estrada, uma vez que os caminhoneiros autônomos ficam desassistidos por não terem vínculo empregatício, não conseguindo atendimento médico ligado à saúde ocupacional, já que a obrigatoriedade da avaliação médica periódica desses profissionais pelo Sistema Único de Saúde pode, com toda certeza, melhorar. Melhorar sobremaneira a qualidade de suas vidas, além de aumentar a segurança nas estradas. Senhores senadores, senhoras senadores, precisamos ter um olhar especial, uma atenção especial para quem, de fato, transporta as riquezas deste país. É inadmissível a maneira como a categoria vem sendo tratada ao longo dos anos. É inadmissível. E esta semana, senhor presidente, aconteceu a primeira de uma série de reuniões com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Roseto, com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, empresários e parlamentares ligados ao agronegócio, sindicatos representantes dos caminhoneiros, transportadores e embarcados. Dentre as reivindicações, senhor presidente, está a redução do pisco-fim sobre o óleo diesel, abertura para a linha de crédito para transporte autônomo, com juros de 12,5% ao ânimo e carência para o pagamento, além da criação do fórum permanente de debate para discutir as demandas da categoria oriunda da paralisação nacional, além do perdão de multas, notificações e processos judiciais aplicados a todos os caminhoneiros durante a paralisação. Considero, senhor presidente, que este tipo de reunião do trabalho seja extremamente importante. Temos notícias que foi definido que, em 15 dias, três grupos de trabalhos com representantes do governo, profissionais e empresários, debaterão separadamente a formatação da chamada tabela referencial de frete, regulamentação da nova legislação para a profissão de caminhoneiros e buscar, por mais eficiência no setor, uma regulação de questões com uma cobrança de pedágio. Esta semana, senhor presidente, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a lei, o projeto aprovou o projeto 520-2015, que anistia os caminhoneiros grevistas de multas aplicadas nas últimas semanas em razão da paralisação da categoria. A matéria seguirá aqui para esta Casa e gostaria, desde já, senhor presidente, contar com o apoio de todos os colegas senadores. Esperamos que o entendimento entre as partes seja selado e as distorções corrigidas, como é possível, senhor presidente, que o preço do óleo diesel represente 50% a 60% do valor cobrado pelo freto. Isso, por si só, já é extremamente perverso. Se já levarmos em consideração todos os outros custos diretos e indiretos, caso o valor do óleo diesel continue representar esse percentual sobre o valor do fétil, como eles conseguirão trabalhar? Sei, senhor presidente, conheço que é impossível realmente eles cumprirem com as suas obrigações financeiras. Como as cargas serão transportadas? Como a produção agrícola brasileira será escoada? Como os produtos chegarão a um consumidor? Senhor presidente, a atividade de transporte de carga no Brasil vem aumentando sua participação no produto interno público de maneira consciente. Crescimento esse influenciado pela desconcentração geográfica da economia brasileira nas últimas décadas em direção às regiões centro-oeste, norte e nordeste, especialmente. Aqui no Brasil, o transporte rodoviário de carga é realizado por empresas, cooperativas e transporte autônomo. Em alguns casos, as próprias indústrias e produtores de bens realizam o transporte dos seus produtos. Entretanto, considerando dados do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, 84% são transportadores autônomos. Aqui, senhor presidente, ratifico uma das edificações da categoria, qual seja a que diz respeito à renovação da frota. Os transportadores autônomos possuem veículos com idade média superior às demais categorias e é preciso, desde já, valorizar todos esses profissionais. Encerro, senhor presidente, a minha fala para relatar um acidente que ocorreu ontem na BR-101 no nosso Estado. Havia uma manifestação por pessoas que pediam mais justiça na reforma agrária e aí um grande congestionamento, onde houve uma colisão com vários caminhões, vários veículos e vidas foram perdidas naquele momento. A todas as famílias que perderam entes queridos naquele acidente, me saudarizo, senhor presidente. E, para encerrar, definitivamente, senhor presidente, cito aqui uma frase do Augusto Cury, quando ele diz, abre aspas, entendo que a solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. Fecha aspas. Solidarismo, mais uma vez, com os irmãos caminhoneiros e com as famílias sagipanas, que têm perdido seus entes queridos nas rodovias deste país, em todos os cantos deste país, senhor presidente. Muito obrigado.